Ele ganhou o lateral, cobrado rapidamente, vem a ponte Vai descendo com o Maranhão, cruzamento e a defesa do Wilson Ai, luta, insiste, ganha, arruma espaço, tenta arrumar espaço pra bater Não deu, tocou pro Danilo, boa bola, olha o cruzamento, a ponte chega com o perigo Olha o lançamento, a condição é boa do Luca Foi pra área Luca, olha o cruzamento pro Sheik, defendeu o Wilson Vai jogando o Curitiba errado, olha a ponte roubando a bola, o Léo Arthur vai fazer Bonito Gol Olha a saída errada do zagueiro do Curitiba, que presente, que presente para o Léo Arthur No fundo da rede, de novo por esse ângulo A ponte Tiago Cardeto para a cobrança, tem bola pra área, levantamento, fechado, a bola passa por todo mundo Sobrou ainda, na direita, o cruzamento vem de novo, toque pra fora Olha aí mais uma vez, cruzamento, o Rildo esperava pela bola, na verdade quem subiu a equipe do Curitiba Olha o coxa, Tiago Cardeto, lançamento para a área, olha a chance do Curitiba, empatar a Aranha Na só A área vai fazer o cruzamento, levantou, procurando o Luca, a bola chegou para o Sheik Bonito Gol Gol Eita, veja só, o cruzamento do Jefferson procurando o Luca, a bola passou pelo Luca E o Sheik vem por trás, para tocar de primeiro Mais uma vez o time do Curitiba tem a posse de bola, continua a cair do Fernando Bob Curitiba não para o jogo não, olha a batida para o gol, Aranha Curitiba não parou o jogo e neste chute Era o Emerson Sheik quem estava ali para ajudar a defesa Sobra ali, bola da ponte, continua a cair do Sheik Está sentindo a camisa 11 da ponte que vem para o ataque de novo, cruzamento para a área, o Wilson Olha só, abra a chance do Luca, de cabeça Colar Luizão de cabeça em cima da linha, olha só a bola Na frente, boa bola do lado esquerdo, o Elton foi para a área, o cruzamento, o Luca Bonito Gol E o toque do Elton Para trás, para o goleiro Wilson Olha aí de novo, o toque para trás Mais uma vez o gol da Ponte Preta Sobre a Chapecoense Olha de novo a Ponte Preta chegando, o Emerson Sheik dominou na área, vai fazer mais um Bonito Gol Direita O toque Do Elton para a área, o Sheik vai, domina, espera o gol 4 a 0 é gol